Já já tem a marcação cerrada no estilo Roger, o primeiro treino dele na cidade do Galo. Agora a gente vai ouvir Tiago Neves, que mandou recados aí, né, Serginho, para a torcida, falando inicialmente sobre por que ele escolheu o Cruzeiro, por que ele quis voltar ao Brasil nesse momento. Eu dediquei em voltar para o Brasil agora porque a gente já vinha conversando com o Cruzeiro. Foi um negócio interessante, sempre com muito respeito, é um clube vencedor, um clube ganhador. Está com um projeto também muito bom, com vários jogadores de qualidade e com o pensamento de ganhar tudo nos próximos anos. Então, isso também me interessou muito, com vários amigos. Então, por isso, teve uma grande dedicação para poder voltar ao Brasil agora. Escolhi o Cruzeiro porque é uma camisa muito, muito forte no futebol brasileiro, é um clube muito grande, com muitas conquistas, já está aí dois anos sem ser campeão, mas acredito que nesse ano de 2017, pelo time que está montando, pelos jogadores que estão contratando, tenho certeza que algum título importante a gente vai conquistar. Óbvio que eu fico bastante feliz em poder trabalhar com o Mano de novo, com o Sidney. O Mano abriu as portas na seleção para mim de novo, me convocou várias vezes, me deu várias oportunidades. Então, fui muito grato a ele por tudo que ele fez por mim na seleção, quando ele esteve na seleção. Então, esse também foi um dos motivos pela minha volta, por ser um treinador de alto nível, treinador campeão. Não, eu já estou pronto para jogar, eu não parei em nenhum momento. Quando a minha situação aqui no Jazira, eu tive a possibilidade de sair, eu nunca parei os treinos, continuei treinando no Jazira e treinava também com um preparador físico brasileiro, amigo aqui em Abu Dhabi. Então, eu treinava o tempo inteiro, aliás, até hoje, continuo treinando dois períodos, não parei. Então, eu acho que pela parte física, isso não vai ser problema. Eu espero que só resolva a documentação o mais rápido possível para quando chegar, treinar, conhecer todo o grupo e poder estrear já no dia 29. Fiquei muito feliz quando ouvi o áudio na missa, todo mundo gritando meu nome, todo mundo torcendo, feliz com a minha chegada. E pode ter certeza que eu vou me entregar o máximo, vou fazer o possível para que a gente juntos consiga ser campeão brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Pode ter certeza que o meu máximo eu vou dar dentro de campo. O atleta é o Tiago Neves. Ah, Tiago Neves! Ah, Tiago Neves! É aí, está contratado, está respondido às perguntas, as perguntas que vocês me fazem aqui no arroba Serginha é, né? Aí o Thales só me perguntou, e o Marcelo Moreno? Marcelo Moreno está o segundo presidente do Cruzeiro. O Cruzeiro fez a proposta e aguarda a resposta do Tiago, do Marcelo Moreno, que é o Tiago Neves e é nosso. Pois bem, e você confia então nessa montagem desse elenco nesse ano? Ô, Léo, as contratações agora foram contratações boas, né? Não como o ano passado. Nós já mostramos aqui, né? É, o Railton está me perguntando aqui se você confia até no Mike. O Mike é um dos caras que eu mais confio nesse elenco. Um cara que jogou 2013, 2014, do jeito que ele jogou, ele não pode desaprender. O Mike é bom lateral sim, está com a cabeça no lugar, foi pai, parabéns, Mike. E a gente sabe quando o cara é pai, a responsabilidade dobra, triplica. Então, eu confio muito no Mike esse ano. Será o nosso lateral. Se o Mike jogar, não tem lateral melhor no país do que o Mike. Marcos Rocha, compete com o Carlos César.